Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, promete, hein? Promete, presta atenção, gente! Vamos falar de um assunto muito sério aqui pra vocês, hein? Setembro Amarelo, infelizmente, tem aumentado muito, muito o índice de suicídio entre adolescentes. Então, é um assunto nada agradável, mas nós temos que falar sobre isso, da importância da conscientização e do preparo, né? Para as famílias, né? Para os pais tomarem um cuidado maior, principalmente nesse período, né? Que a gente sabe que os adolescentes estão passando por essa fase tão difícil e está tendo muita ansiedade, crise de ansiedade, depressão. E ela, maravilhosa, a Adriana, a doutora Adriana Severini, psicóloga, vai esclarecer e falar com a gente, um bate-papo, né? Se você tem alguma pergunta, 964-450-532. Aproveita e já vai mandando a sua pergunta se você tem alguma dúvida. Vai olhando a mesa! Vai olhando a mesa! Mesa do Chá da Tarde, uma mesa de café da tarde com a Thaís Ribeiro. Já, já vai aí pra gente bater um papo, tá, tá? E um desfile com looks de festa com a maravilhosa Carla Salustiano. Ela é linda, gente, parece uma princesa e ela traz as roupas também tão maravilhosas e ela vai mostrar pra gente dicas pra você arrasar em qualquer comemoração, tá? Então presta atenção que hoje é um desfile bem diferenciado, um desfile assim de moda de luxo, chique, casamento, batizado, né? Madrinha, presta atenção, hein? Ela é consultora de moda, da Salus Moda, maravilhosa, e vai mostrar pra vocês um desfile belíssimo. Os benefícios da soroterapia pra saúde e pro bem-estar. Ludis Kley, gente, olha só, especialista em fisiologia metabólica, tá? Vai falar tudo sobre isso pra gente, dos benefícios da soroterapia. Combinado? Então o programa tá começando só, vem, vem comigo, porque promete! Vai, maravilhosa! Oi! Bem-vinda! Obrigada! Que mesa gostosa a sua, hein, Thaís? Ficou linda! Que delícia mesmo! Thaís Ribeiro, mostrando uma mesa poderosa. Olha só que mesa delícia, gente! Vão mostrando que você, primeira vez que tá aqui? É. Então, ó, vai mostrar e você vai falando o que que tem pra quem tá em casa, descobrir as delícias. Tem coxinha, bolinho de pirarucu, esse que tá mostrando agora. Ah, olha. Tem um bolo. Tudo que a gente trouxe aqui na mesa são produtos do Iroca. Então esse bolo é um bolo de coco, você encontra na nossa padaria ele simples, é um bolo simples, que eu incrementei aí com doce de leite, coco, morango. Então tá bem bonito. Certo. Agora as nossas esfirras da nossa marca própria, Rota Food. Fira de queijo e de carne. O bolo de chocolate também era um bolo simples, caseiro e eu incrementei aí com uma calda de chocolate, morango, mirtilo. Frutas selecionadas aí, frutas importadas. Tem pão da nossa padaria também, pão com queijo, pão com gergelim, esse outro do meio com chia, pão de queijo que é da nossa marca própria também. Esse pão de multigrãos é lançamento aí, muito legal. Tem pão de queijo tradicional, pão de queijo compridinho tipo biscoito, chipa, tem pão de queijo grande, bastante coisa legal. E aí um mix de tortinhas, quiche, coxinha. Essa é a coxinha mini. Essa outra coxinha também é bem bacana, que a massa dela é de milho, é muito gostosa. Nossa, eu nunca experimentei. E croquete, que a gente chama de croquete da Batia, que seria o croquete da vovó, né? Da vovó. Isso. E frutas. É um descendente oriental? Isso, o Irota é descendente oriental. Isso. Batia é vó. É, o nosso presidente queria um croquete que remetesse à infância dele. Não fez o Dichan? Não fez o Dichan? Não, só o da Batia. Só o da Batia. Batia é vó e Dichan é vô em japonês, gente. Foi só o da vovó. Vovô não costuma cozinhar, é mais vovó. Mas só pra degustar, né? Em homenagem a eles. Maravilhosa. Quantas delícias. Onde é o espaço? Me fala. O Irota a gente tem hoje 18 lojas supermercados, temos uma variedade aí de express, temos Irota em casa também dentro dos condomínios. Que delícia. Toda semana a gente... Que prático, hein? É, muito prático, porque toda semana a gente inaugura uma loja, então você precisa de alguma coisa, tem desde fruta, o que eu trouxe aqui pra vocês, pães, tudo. É completo o Irota. É. É o mix mais selecionado, mas você encontra tudo que você precisa pro seu dia a dia. E tem a parte oriental também lá dentro, né? A parte oriental é muito forte, a gente tem uma importação muito grande de orientais, tem muita coisa legal, muita coisa mesmo. E onde nós encontramos você com essa simpatia? Eu fico, eu cuido da marca própria, eu sou chefe da marca própria e eu fico lá na fábrica e vocês me encontram aí pelas redes sociais. Andam em todas, né? Qual que é a rede social que a gente encontra, tá? Eu tô no arroba Thaís com H, underline Ribeiro, só que no lugar do 6... Isso aí? Isso. No lugar do 6 é o... A gente tem vários projetos aí com sopa. Isso aí, Thaís Ribeiro 6? Isso mesmo. Thaís, underline Ribeiro, né? Underline Ribeiro, só que no lugar do O é o 6. É o 6. Por que 6? Ah, porque Ribeiro tem um monte. A gente tenta colocar e não consegue às vezes. É, a data do meu aniversário é 19 do 6, então eu tentei 19 e não deu, acabou ficando o 6. E qual o diferencial aqui dos salgadinhos lá do Irota? Hoje o diferencial é tudo produzido por nós, né? Sério? A gente tem uma central de produção que fabrica toda a nossa marca própria. Então, tudo que a gente tem aqui foi produzido na nossa fábrica. Então, você encontra em todas as lojas produtos que tem a marca Irota Food, que foi produzido realmente pelo Irota. Não é nada terceirizado, não é nada de gênero. Ainda não, é só Brasil, São Paulo e Grande São Paulo, ABC. Só Grande São Paulo? É. Para a praia, né? Tem uma da BC pertinho. E como a nossa fábrica fica aqui em São Paulo, a gente ainda não conseguiu essa logística aí para a praia. Nossa, mas já está com 18 aqui da manhã, que loucura, né? Bastante, bastante coisa. E o que mais nós podemos esperar lá no Irota? Porque eu vi aqui todas as frutas pré-selecionadas, os frios que estão aqui do meu lado, os salgadinhos, os pães, gente. E a esfirra, o que pode ser congelado? Tudo que tem aqui é praticamente congelado. Os salgadinhos você encontra na nossa geladeira, né? Já pronto para consumo, só aquecer. Então, é congelado. A gente tem uma variedade de sopa, de pratos prontos. Tem muita coisa, tem bastante coisa. É só ir na nossa loja aí mais próxima. Qual a próxima aqui? Aqui, a mais próxima é Santa Amaro. Tem na Santa Amaro, tem onde mais. Zila Madalena, as nossas mais novas aí, essa de Santa Amaro. Na Moca tem uma nova muito bonita também. Onde tem mais João Borges? No Ipiranga tem muitas. No Shopping Parque da Cidade tem? Tem no Shopping Parque da Cidade, um Express. Estou precisando de uma parceria, né? Sei lá, hein? Que é lá que eu faço, lá eu faço um podcast. É lindo lá, que delícia. É muito bonito. Olha, está tão perfumado aqui, gente. Tão perfumado que a televisão ainda não leva para vocês o cheirinho, mas está tão gostoso aqui. Eu queria te agradecer muito pela presença e convidar para você voltar mais vezes aqui. Obrigada. Obrigada a você, viu? Dão Maria Gatugosa, mais tarde. Bem-vinda sempre. Fica à vontade, depois eu volto para experimentar. Todo mundo de olho na minha mesa, olha. Acho que não vou convidar ninguém, esses meninos. Estava vazio aqui, agora já está cheio. Todo mundo esperando. Você viu? Tudo que ama, gente. Imagina. Vem comigo, Brasil. Telefone, WhatsApp, liberado, 964-450-532. Vamos falar, infelizmente, de um assunto que é necessário, gente. É um assunto muito sério. Todo mês a gente dá meio um alerta, na verdade, né? Setembro amarelo, né? Que a gente fala sobre... Mais para ajudar os familiares, quem está passando pela situação. É mais como um grito de alerta para todos nós, da população. E a Adriana Severini, que é psicóloga, vai falar do levantamento que está indicando alta no número de suicídios entre os jovens do Brasil. É isso, Adriana? Isso. Começou a aumentar no meio da pandemia e agora a gente está tendo uma alta muito grande. Tanto é que as escolas estão muito preocupadas e estão colocando um maior número de psicólogos dentro da escola para entender e tentar se antever a esse problema. O que pode estar acontecendo, o que está causando. Tanto é que eu tive um aumento super grande de pré-adolescentes e adolescentes procurando para fazer terapia porque eles não estão se sentindo bem, não conseguem explicar por quê. E aí vem esse desespero, essa tristeza tão profunda. Angústia, né? É, e eles acabam pensando que a única solução é tirar a própria vida. Então, assim, para prestar muita atenção, porque antes, há um tempo atrás, a gente não pensava que adolescente, crianças mesmos, podiam pensar que eles queriam se matar, queriam morrer. E agora a gente começa a ver que é uma realidade cada vez maior. E você como profissional, o que você está percebendo, André? O que está acontecendo? A gente, pela pandemia, a gente sabe que todo mundo entrou num processo de uma tristeza, todo mundo, e o mundo todo, né? Todos nós e o mundo todo. O que você acha que está gerando isso? Tem como a gente, os pais, perceberem? Tem como a gente ajudar? Chega no momento, qual é o ponto que a gente tem? Ela tem que procurar a ajuda de um profissional? A hora que você começa a perceber, para procurar profissional, a hora que você percebe que a criança está se isolando, o adolescente começa a se isolar demais, ele não tem uma interação, parece que ele está ali no joguinho, que está tudo bem, porque o adolescente ele consegue camuflar e disfarçar muito bem. Então, parece que está tudo bem, porque ele continua com o joguinho, ele tem os amigos virtuais, ele diz, ah, não, não quero sair porque eu estou jogando, porque eu estou feliz, mas não está. Então, é importantíssimo ele se relacionar fisicamente. Eu falo que tem o amigo virtual e o amigo real. Então, ele ter contatos reais, de sair com pessoas, de conhecer pessoas no real, e eles perderam essa facilidade de se socializar. É o isolamento? Você acha que é o isolamento que trouxe... Isolamento da pandemia, eles perderam, porque imagina, para a gente, você fala, ah, dois anos e pouco, foi difícil, mas é o quê? Não é nem 1% da quantidade de anos que a gente tem na nossa vida, mas para alguém de 10 anos, você vai 12 anos, é muito tempo, dois anos foi muito tempo da vida deles. E eles foram perdendo essa capacidade de se relacionar, de socializar. E o medo também. Então, eles estão com medo dos pais perderem emprego, de vir um outro vírus, de... Todo mundo tinha aquela expectativa dos seres humanos vão ficar melhores. Mal acabou, a gente ainda está em pandemia, estourou uma guerra, aí veio a varíola do macaco. Então, eles estão num mundo, assim, perdido. Será que tem futuro para mim? Será que vale a pena? Por que eu estou sendo... E, às vezes, eles são muito cobrados pelos pais de, não, você tem que ser nota 10 em tudo, você tem que ter... Não, não precisa ser nota 10 em tudo. Se eu sou melhor, eu tenho uma aptidão melhor para história, eu não preciso ser 10 em matemática, geografia, não, eu sou 10 em história e vou ser 8, 7, 6 em outro. Entender que o importante é você aprender a matéria e passar de ano e não ser o aluno top 10 para tudo. E eles estão com essa cobrança muito grande. E eles começam a se questionar, por que eu vou ser tudo isso, me esforçar tanto, sofrer tanto, estudando, deixar de fazer algumas coisas, eu não sei se vai ter mundo, porque eles estão se questionando, será que vai ter mundo daqui a pouco? Isso está complicado, né? E está dando dó na cabeça deles. Como que é o caminho, amiga, para a gente chegar nesse adolescente? Porque ele é meio rebelde, assim, eles não gostam de conversar com os pais, eles mantêm uma certa distância, tem coisas que eles não desabafam. É entender a realidade deles. Você não chegar julgando ou criticando e entendendo, assim, começar a assistir os mesmos filmes. Normalmente, adolescente adora anime, então começar a assistir os animes, se interessar por aquilo que eles têm interesse e aí você vai conseguindo se aproximar deles. Porque você começa, ah, eu assisti aquele anime que você gosta, eu estou acompanhando a mesma série que você. E você, por aí, você começa a conversar. Começa a jogar os mesmos joguinhos que eles gostam ali. Porque você começa a trocar experiências e sobre aquilo que eles têm interesse. Então, falar sobre o interesse deles, não sobre o nosso interesse. Porque se eu chego falando sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é interessante, eles já param de ouvir. Não, eles desligam na hora e param de ouvir. Então, você começa a falar sobre o mundo deles. Então, assim, a forma correta é abordar o interesse deles. O mundo deles de... E o melhor jeito é, começa por jogo, por anime, por série, o que está acontecendo. Assiste série com eles. Às vezes, tem pai que fala, ah, mas eu detesto aqueles animes. Não importa, você não está ali pelo anime, você está ali pelo seu filho. Então, sabe, fica um domingo à tarde comendo pipoca e faz uma maratona de anime. E aí, você vai entendendo por que eles têm tanto interesse por causa daquele anime. Porque o que chama a atenção? E você vai descobrindo com eles esse mundo. Então, você volta a fazer parte do mundo do seu filho. O adolescente, ele coloca, ele se manifesta de algum jeito sutil ou meio disfarçando, mas deixando alguma pista da tristeza que ele está vivendo? Ele começa assim... Ele desabafa em papel, em desenhos, porque criança a gente sabe que desenha muito. O adolescente voltou a escrever, mas ele acaba escrevendo no celular, porque ele tem muito medo que as pessoas vejam. Então, ele vai escondendo. Mas o melhor jeito é você conversar com o seu filho. Mas não adianta chegar, e aí, está tudo bem? Ele vai falar, estou de boa, estou beleza. E acabou. Então, assim, é ir se aproximando. Ah, você viu outra coisa? Está o filme, porque tem alguns filmes que a pessoa tenta o suicídio. E aí, o que você acha que leva uma pessoa? Por que você acha que o cara desse filme, ele era tão novo? Por que ele teve... Então, assim, é você chegar dando volta. Você pode abordar, mas você pode abordar um assunto, mesmo você dando uma desenhada, pode ir direto? Porque tem acontecido, infelizmente, em todos os níveis sociais, tentativas de suicídio. É porque não pode, e eu acho que isso é importantíssimo, o jornalismo não pode divulgar casos de suicídio, porque isso acaba estimulando as pessoas a cometerem. Então, o que acontece? Mas as escolas sabem, ele sabe que teve um colega daquela escola que se suicidou. Então, é assim, é não fingir que não aconteceu nada. É chegar para o seu filho e falar, olha, você sabe também que teve tal pessoa na sua escola que tirou a vida. O que você pensa sobre isso? Como que isso te afetou? Ele vai falar, não, estou bem. Não, não está bem. Não é normal ninguém ficar bem sabendo que um colega, um conhecido seu que estava na mesma escola se matou. Vamos conversar sobre isso. Como que é esse seu sentimento? Porque aquele que fala, não, está tudo bem, está tudo bem, esse é sinal amarelo. Aquele que não fala nada, que guarda tudo para ele e não quer se expor, esse você precisa pegar na mão e de repente levar para uma terapia. Quais são os sinais que começam, a gente pode perceber? Você disse que eles ficam mais quietos, mais introspectos. Quando é assustador? É quando ele começa a se fechar. Ele sai do mundo real e começa a viver o mundo virtual. Então, assim, ele só está no jogo, ele só tem amigos virtuais e não tem amigos reais. Ele vai se isolando de tudo, ele não quer interagir com pessoas na vida real. O sono dele vai mudando. O adolescente tem uma característica de sono que é mais peculiar. Ele gosta de dormir tarde e acordar mais tarde. Só que se você começa a ver, o número de horas vai aumentando. Ele vai evitando contato social, inclusive em casa, com amigos ou fora de casa. Ah, vai ter tal coisa. Ah, não, não quero, prefiro ficar em casa jogando. Então, é um baita de um sinal de alerta. E ele vai se entristecendo. Você não vê mais aquele adolescente pulando, falando alto e não sei o quê. Quando você começa a ter silêncio demais em casa com o adolescente, é um sinal de alerta. Porque o adolescente faz barulho. E quando o adolescente não quer fazer, por exemplo, a terapia, né? Que a gente, como mãe, todo mundo fica preocupado, quer buscar uma ajuda terapêutica. Como convencer? Tem algumas dicas de como a gente conseguir levar esse filho para fazer? Normalmente, os adolescentes estão querendo, porque ele já tem vários amigos fazendo. Então, é deixar ele escolher o terapeuta que ele quer. Então, explica o que é. Mostra. Vai no Insta, vai no TikTok. Tem vários psicólogos. Eu estou lá também. Então, assim, você vê que tem vários colegas que estão lá. E você vai mostrando. Olha, que legal e não sei o quê. E deixa ele se identificar com o que ele quer ir procurar. Porque daí ele vai se identificando. Nada que você indique. Não vai querer. Aquele ali, ele não vai querer. Ele pode depois escolher o mesmo. Mas foi ele que escolheu. Então, mostra. Olha como é legal. Vê esse outro aqui. Vê o que você acha. Porque eles estão buscando ajuda. Isso é uma parte legal. Porque o adolescente, ele está indo atrás. E ele quer fazer terapia. É uma mudança muito grande. Eu falo assim, na minha época, que fazer terapia, oh, não, meu Deus, era horrível. Agora, o adolescente, ele está muito aberto. Está fazendo parte já, né? E ele fala, eu quero, eu preciso. Eu quero um psicólogo, uma psicóloga para estar lá comigo, que eu preciso falar. Então, assim, só não impõe. Porque tudo que é imposto é ruim. Eu falo, o que você acha de você ter um psicólogo para bater papo? E, oh, tem esses aqui. Entra aí, escolhe um que você acha que seja legal para você. Que combina o seu jeito com o jeito dessa pessoa. Então, é importantíssimo. Precisamos ajudar, né? Precisamos ajudar os jovens, né? Porque os jovens, na verdade, se nós estamos, todo mundo problemático, todo mundo inseguro, mediante uma sociedade, um mundo mesmo, né? A gente veio da pandemia, veio agora essa varíola, né? Que agora não pode mais falar varíola do macaco. Porque, infelizmente, as pessoas são tão sem informação que estavam matando os animais. Então, a varíola voltou e guerra e tudo. Então, assim, eu fico preocupada como a gente, como os pais, ajudar, por exemplo. Esse amigo também, ele pode ajudar um outro coleguinha também? Pode. Isso é importantíssimo. Às vezes você está bem e você percebe que um colega seu não está. Vai lá, conversa com ele. E, assim, se você percebe que não está conseguindo se aproximar desse colega, não é ser dedo duro, não é ser chato, conversa com a mãe desse colega. Percebe que fala, olha, eu percebi que a minha amiga mudou, a gente fazia isso. Agora ela fica na hora do intervalo sozinha, quieta, mexendo no celular. E, assim, tem alguma coisa estranha. Você não vai estar sendo dedo duro, você pode estar salvando a vida da sua amiga. Então, chega para a mãe dessa pessoa e conversa com você, ou conversa com a sua mãe, para a sua mãe conversar com a mãe dessa sua amiga. Porque, assim, é isso que é ajudar. Porque, às vezes, a gente fala, ah, eu tenho medo de me intrometer na vida. Ela vai deixar de ser minha amiga. Não, hoje todo mundo tem que se meter. É, e ela deixa de ser minha amiga, ela vai me detestar agora, porque fui eu que fui lá. Não, a gente tem que se intrometer em todo. Se você percebe que a pessoa está chegando triste, chora, mudaram as notas, ela se isolou, vai falar, fala com a sua mãe, para a sua mãe falar com a mãe dela. Eles têm muita fuga? Para onde eles fogem? Qual é o caminho? Qual o subterfúgio? O que os jovens fazem? A fuga é para o mundo virtual. Virtual? Virtual. Ele sai da vida real. Não é na alimentação? Não. Agora, atualmente, está sendo para o mundo virtual. E aí? Eles fogem da realidade. Como que faz quando é pré-adolescente que eles já têm o espaço deles, o quarto deles? Porque a gente não tem esse controle. Entrou dentro do quarto, né? Você vai tomar o celular. Você precisa conversar muito com eles e ir estimulando atividades que ele interaja com outras pessoas. Porque a gente fala, ficou dois anos, a gente falou, olha, não pode sair, tem que ficar em casa e você tem que, ó, tá aqui, você vai ter que viver esses dois anos no mundo virtual. Aula online, amigo online, não pode encontrar com seus amigos. De repente, falou, agora pode. Só que eles já se adaptaram a não se encontrar. E, de repente, gostaram desse mundo, do mundo virtual, que as pessoas não estão me vendo e me criticam menos. Porque no virtual eu sou quem eu quiser ser. Tem uma série, eu acho que é um trecho da série 13, é, Reasons Why. Vamos ver um pouquinho para a gente tentar entender, né, gente? Todo mundo tem filho adolescente em casa, precisa de um help. De ansiedade. E depressão. Principalmente ansiedade. As vezes eu acho que todos nós sentimos isso, de alguma forma. E como não sentir com o mundo desse jeito? A gente ouve muitas promessas de que as coisas vão melhorar. E, e, olha, talvez melhorem. Ou pode ser que não. O que eu acho que eu aprendi. O que eu quero dizer pra vocês. É que o que quer que aconteça, sigam em frente. Só continuem. Escolham viver. Porque mesmo no pior dia, tem pessoas que te amam. Tem uma música nova esperando pra você ouvir. Tem alguma coisa que você nunca viu antes que vai abrir a sua cabeça de um jeito legal. Mesmo no pior dia. A vida é uma coisa espetacular. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Macho pega aqui, né? Pega, né? Toca. E aí, Dri, eu te pergunto se, por exemplo, eu vi aqui os casos que aumentou no 49,6%, viu, gente? No período da pandemia, esse aumento de casos da depressão, ansiedade dos adolescentes. Aí, a maior dúvida que fica é que se essas incidências de morte por suicídio, tá nessa faixa etária, agora diminuiu, de 21 a 30 anos, ou tá um pouco mais jovens? Tá um pouco mais jovens. A gente tá falando de jovens que são crianças. Crianças, né? Às vezes de 9, 10 anos de idade. E pra mim, é uma coisa que eu, quando eu comecei a ter contato, eu fiquei chocada. 9, 10 anos é um período que você tá feliz, que você tá alegre. Você nem pensa em nada. E já estão em depressão, né? Como que elas já estão em depressão e tentam o suicídio. Então, assim, é muito sério. O que eu falo é essa falta de expectativa no melhor. No futuro, né? No futuro. E aqui no Brasil, a gente tinha, era, ah, o Brasil vai ser o país do futuro, o país do futuro. E cadê esse futuro que não chega? Então, eles começam a olhar pra trás, ouvir isso e falar assim, ah, a gente achava que ia melhorar, mas não melhorou. Eles começam a vivenciar o medo dos pais. Eu acho que os pais têm que repartir as coisas que estão acontecendo de, ah, talvez eu perco meu emprego. A gente tem que segurar as contas em casa, mas não repartir tudo, porque eu pego assim, crianças com 9, 10 anos... Não estão preparados, logicamente. Não estão, e eles estão assim, morrendo de medo do pai e a mãe ficarem desempregados e eles não terem onde morar, perder a casa onde eles moram, porque assim... Uma preocupação que não é pra criança, né? Não é pra criança. Essa preocupação que a gente tem, assim, o pai guarda, pode falar, olha, tá na hora de apertar o síntese, segurar, não dá pra gente gastar tanto agora. Mas não falar, porque o papai e a mamãe vão perder o emprego, porque na cabeça deles, como ele não tá com a personalidade de tudo formada, eles ouvem aquilo que tá falando. Então, assim, talvez, eles não ouvem o talvez, meu pai e minha mãe vão perder o emprego, o que vai acontecer? Eu vou perder essa condição de vida que eu tenho, eu vou perder minha casa, eu vou perder isso, eu vou ficar sem comida. E eles entram em desespero, e eles não sabem o que fazer, então eles começam a pensar nisso. Mesma coisa, você fala, assalto, sabe, tirar de programas violentos, porque a nossa violência aqui no Brasil tá muito alta. E aí eles começam a ter medo e vivenciar isso, de, aí se eu sair na rua e vou se sequestrar, sequestrar meu pai e minha mãe, o que vai acontecer? Então é muita cidadão. Você começa a trazer coisas boas, né, Adriana? Coisas boas também, coisas mais leves, né? Exatamente isso, conversando também, mostrar a realidade o tempo todo, nu e crua na televisão, né? Eu acho que dosar a realidade, não é tratar, colocá-los dentro de uma bolha, como se eles não soubessem o que tá acontecendo. Falar a realidade, você não precisa o tempo todo estar assistindo, vendo, né? É. Porque até pra nós incomoda. Incomoda, dói, machuca, então você não precisa colocar a realidade lá no tempo todo. É, já tá vendo o canal, enfim. Olha, você toma cuidado, mas, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, a gente sempre vai dar um jeito. Maravilhosa, é sempre uma alegria ter você aqui. Ai, pra mim também. Esse Insta, né, Adriana Severini, tá aí, gente? Vamos seguir todas as mães, os pais, qualquer pessoa que precisa de um help, de uma ajuda profissional, tá ela aqui, maravilhosa. Quero te convidar, tá o site aí, Adriana Severini também, ó. Sempre ajudando as pessoas. E te convidar pra voltar mais vezes, amiga. Volto, sim. Pelo menos uma vez por mês a gente debater sobre os adolescentes aqui. Eu acho que tem um tema bem legal e hoje tá precisando muito. Necessitamos, amiga, ajudar. Obrigada. Voltamos, Brasil! Nessa mesa deliciosa com essa amiga que eu amo, Carla Salustiano. Bem-vinda, amiga! Muito obrigada. Coisa boa ter você aqui, viu? É um prazer estar aqui novamente. Ainda assim, né? Ser recebida assim, uma tarde gostosa. Tá uma mesa deliciosa da chefe Thaís Ribeiro pra você. Que delícia! Falar um pouquinho de moda, falar de moda-festa, as principais tendências aí, no que que vai usar. Agora esse ano promete, porque tanta festa ficou retida, né? Então agora muita gente tá fazendo festa, muita coisa tá acontecendo. Então, vamos começar? E claro, você vai descrevendo pra gente. Eu mesma tô usando uma roupa da Salus Moda, tá aqui, não é festa, mas é pra minha festa, meu bem. Aline Vieira Fernandes, a nossa primeira modelo, Aline. Começando com o vestido, um clássico, né? E o que ele é muito bacana é que esse que tá no braço, né? Esse véu, esse tule, a gente consegue utilizar de diversas maneiras. A gente consegue utilizar tanto ele assim como um enxarpe, a gente consegue utilizar ele amarrado mesmo no corpo. É um multiformas que a gente chama. Brilhos que vai usar muito, então quando a gente fala em preto, já traz um pouquinho de brilho também. Um modelo bem clássico, que você pode utilizar como uma convidada. Adorei esse vestido. Muito bonito. E ele veste muito bem, a gente tem modelagem grande dele, então não é apenas modelagem pequena, P, M, não. Uma clutch na mão. A gente tá com G, G, G. É, uma clutch, claro, né? Pra ficar super. Adorei, Aline, obrigada. Adorei esse corte, adoro esse corte. Acho que esse corte valoriza qualquer mulher. Ah, eu gosto muito também. Lívia, Vitória. E olha só, vamos falar de paetê, que tá muito, muito em alta. Esse modelo, à noite, eu gosto muito, Nani, porque ele cria um efeito como se fosse que você tá sem nada, só com esse paetê, com esse desenho de paetê. O paetê rosé também tá muito em alta, então vai ser muito usado. Tudo que é brilho, agora é tendência, tanto pra moda casual, quanto pra festa, ainda mais pra festa, né? Brilho voltou com tudo, né? Nossa, voltou. E que glamour, né? Utilizar, usar um modelo desse. As costas dele é toda trabalhada também, se você puder virar um pouquinho pra mostrar pra gente. Ó, bem lindas as costas dele. Ele veste muito, muito bem, o caimento dele é muito bonito, ele faz como se fosse uma sereia no corpo. Fica incrível, né? Eu adoro. Obrigada, Lívia. Olha, já sai poderosa. É, tá da Lívia. Alessandra Martins, saudade da Lívia, só linda. Essa maravilhosa, tá com multiformas. Esse vestido, ele é muito legal, Nani, porque a gente consegue utilizar ele de diversas maneiras. A gente consegue utilizar ele com essa amarração, consegue utilizar ele tampando o braço. Dá pra fazer mil formas mesmo com essa amarração. E essa cor, hein? Essa cor, que vai usar muito agora, gente. Uma super tendência é usar cores também, cores vibrantes em festas. Então, apostem, porque é uma tendência pra usar de dia. Você pode usar tanto de dia, num casamento fim de tarde, pode usar à noite, que vai estar super bem vestida. E essa clutch? É, essa clutch também maravilhosa, dando um toque de glamour pra peça. Obrigada, Lê. Saudade, sou sumida. Voltando à Lívia, nossa modelo. Ai, que lindo. Esse é um modelo bem clássico, muito pedido pelas madrinhas de casamento, porque muitas noivas pedem, né? O rosê, pedem desde pra florista, pedem pra madrinha. Então, esse é uma cor que nunca pode faltar, nunca sai de moda. Esse é um modelo que ele é todo pliçado, mas você repara que tanto no tecido de pliçado, ele tem brilho. Em cima também, todo com paitê, todo bordado. Atrás, ele tem uma amarração também. Também super bonito, olha que lindo que fica. Enfim, dá pra vestir tanto pessoas que estão, ai, nossa, tô mais cheinha aqui. Mas ele tampa, você percebe que a gente consegue tampar essa região da frente. Não é só pras magrinhas, bem magrinhas, né? E é lindo, hein? Obrigada, Lívia. Lindo, né, Aline? Voltando à nossa modelo, a Lívia. E agora, sem dúvida, eu acho que esse modelo é um dos modelos que mais é pedido, que é a cor Marsala, né? O Marsala é muito pedido, seja por madrinha, seja pra mãe de noiva. E esse modelo, em especial, é um modelo que eu gosto muito, porque valoriza muito o corpo da mulher. Ele acentura muito bem, como ele é mais amplo na barra, ele acaba acenturando, deixando a mulher com o corpo bem, bem bonito mesmo. Ele é todo em tule, misturado com paetê. Eu sou super fã dele, Nani. Ele é lindo. E dá essa transparência também, bem bonito, hein? Exato. Ele dá um toque de sensualidade na medida certa, sabe? Gosto muito dele mesmo. Nossa, mas esse Marsala, seu tá muito vivo, né? Adorei. É, lindo. Obrigada, sua linda. Maravilhosa. Obrigada. Que linda. Voltando, Alessandra Martins. E por que não falar também de convidadas, né? Que vão, que podem sair por aí arrasando, trazendo uma versão prata nela, que fica maravilhoso tudo também. Esse modelo trazendo brilho, trazendo midi. Fenda vai ser muito usado agora. Funda fenda. A fenda voltou com tudo. A fenda é tão linda. E agora, uma tendência que tá muito bacana é esses drapeados. Além de eles serem bem bonitos, vestirem bem. Eles vestem bem, eles escondem a barriguinha, quem tá com uma barriguinha. E ele acaba vestindo muito bem. Então, deixa essa elegância. Eu acho que faz essa elegância. Exatamente. Adorei. Obrigada, Alê. Que lindo. Tudo com brilho, hein, carinha? Muito brilho. Tudo com brilho, muito brilho. Muito brilho para as nossas festas. A Lene. Olha só, mais um modelo que eu acho incrível. Também com uma leve transparência na barra. Essa é uma das cores bem cobiçadas também, né? Dourado, né? Dourado também. Dourado é uma das cores... Pedem muito para mãe de noiva. Mãe de noiva usa muito dourado. Então, esse é um modelo que é bem queridinho para as mães. E... Paitê, né? Tá? É um modelo que veste. Ah, eu adoro paitê. E os nossos vestidos, eles são bem encorpados. Então, não é aquele tecido fininho que acaba marcando. Não, eles são bem encorpados, então eles vestem bem. Tem um caimento muito bom. Perfeito, né? Tá maravilhosa. Ah, adorei. Obrigada, Aline. Olha que... Adoro se der um ombro só também. Ombro só. É muito elegante. Eu gosto. Eu gosto também. É um diferencial. Alívia. Trazendo mais uma opção aí de vestido curto. O curto tá voltando, né? Então, antes a gente tava só naquela ideia de midi, midi, sempre midi. Agora, o curto tá ficando muito elegante. Depende do horário também, se você quiser também. É lógico. Brilho pra sair, ué? Ah, tá certo. Madrinha não é nada. Madrinha que não pode curto, né? Que falam, né? É verdade. Tem que ser midi. É verdade. Mas esse é um modelo bem bonito, que veste muito bem. Trazendo, né? Brilho, glamour, dá pra sair pra uma festa. Tirou a clodinha e pode ir, meu bem, pra balada, que esse vestido tá tão lindo. É verdade. Até uma balada ele super comporta. Lembrando que lá na Salos a gente tem a moda casual. É que hoje eu quis trazer um pouco da moda festa. Sim. Pra trazer bastante modelo, bastante novidades aí pra vocês. Mas lá também temos moda casual que é incrível, né? Tem tudo. Todas roupas, praticamente quase todas as roupas que eu uso aqui é da Salos. Todo mundo sabe, o casual já conhece há muito tempo. Obrigada, linda. Você sempre fica linda em todos, Nani. O vestido adoro. Linda, né? Ai, volta a ler. Olha. Ai, adoro essa cor. Ai, essa cor também, muito pedida por Madrinha. Tiffany, eu acho que é uma dos recordes. Marçal e Tiffany, pra mim, eu acho que são as que mais pedem. Mais saem. E verão também combina muito. A gente tem esse modelo também com alça, mas eu gosto muito do Tomara que Caia, trazer essa ideia do Tomara que Caia. É bem bacana. Tá linda, fica sutil. Pra você utilizar... Várias cores, amiga. Várias cores. Esse modelo vem em diversas cores. E o interessante dele é que você pode utilizar, por exemplo, um casamento à tarde, um casamento num sítio. Eu acho que comporta muito. Fica bem elegante mesmo. Lindo, lindo, lindo. A maravilhosa. Obrigada, Lê. Aprenda o acessório, né? Você muda, se transforma o vestido, né? Exatamente. A gente consegue fazer muitas mudanças aí. Ai, que lindo. Esse é uma opção de vestido, principalmente pra quem escondeu o braço. Tem muita gente que não gosta e gosta de causar essa pressão bem bonita, bem glamurosa. Eu gosto muito dele. O caimento dele é muito bonito. Você andar, o andar dele é bem elegante, porque mostra, assim, os braços. É incrível. É diferente. E tem várias cores também? Também. Temos no preto. Essa é uma cor que é o Serenite, né? Que tá todo mundo pedindo também, mas não ganha. O Tiffany ganha. O Serenite ainda fica em terceiro, quarta opção aí. Mas é deslumbrante, hein? É um modelo bem tchan, né? Você chega num lugar com um modelo desse, eu acho que... Para tudo. Para tudo, para tudo. Tá maravilhosa. Adorei. Olha isso, ele já tem uma vestimenta, parece que você já sai bem vestida, né? É, bem glamurosa. Nossa próxima modelo. Ai, que lindo, olha ali. Esse é um modelo também. Adorei esse estilo. Esse é aquele modelo que eu falo, que você sai, você vai à noite com ele e fica parecendo que você tá toda desenhada em paite, sabe? Só no paite, né? Só no paite. Ele dá esse efeito à noite que fica incrível, incrível, incrível. Caimento perfeito. O paite preto, mas você vê que tem um toque sutil aí do nude, né? Deixando a peça bem elegante. Você vê que percebe que ele tem um curto embaixo, então ele é um falso longo, dá esses movimentos das pernas, fica muito elegante, traz uma sensualidade na medida certa. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, a coleção de moda festa esse ano tá incrível. Tem outras cores, é esse? Tem, tem ele no marsala, tem ele no dourado, tá incrível. Mas ele no nude assim com preto fica lindo, né? Com preto, né? Eu acho que esse contraste, ele deixa muito elegante. Obrigada. Lindo, lindo. Vem, Alê. Alessandra. E olha só, mais um modelo que é maravilhoso. Esse é um modelo que não tá dando muito pra perceber, mas ele é uma saia e um cropped, Nani. Ah, é? É. Olha. E trazendo o paite rosé gold, não parece, né? Pra você ver como... É tão perfeito, né? Porque parece um vestido. Exato. E o que eu gosto bastante nesse modelo é que, por exemplo, todos os nossos croppeds, até quando a gente trabalha com cropped, eu gosto de trabalhar com cropped mais comprido, eu não gosto dele tão curtinho. Então, esse é um modelo que fica incrível, ó, fica parecendo que você tá com um vestido e é uma ótima opção pra depois, por exemplo, você usar a blusinha com uma calça, né? Você consegue aproveitar. Você consegue aproveitar, não fica só aquela peça, ah, só vou utilizar essa vez e nunca Faz uma vez só. É. Tem isso, né? Muita gente fala, né? Só vou usar isso um dia. Ah, só uma vez? É. Vou convidar as modelos pra voltarem, então, a Línea, a Lívia, pra finalizar o desfile. Opções é o que mais tem. Eu queria que você convidasse onde fica a Salus Moda, como que a gente pode ir lá experimentar, porque eu sei que a gente sai de lá desde a bijuteria ao sapato. Exatamente. Na Salus você encontra tudo. Você encontra moda festa, você encontra sapatos, você encontra moda casual. Nós temos a nossa própria linha de óculos de sol também, que é incrível. É tudo, né? Você encontra na Moca, nós estamos aqui em São Paulo, na Moca, na Avenida Principal, na Avenida Paz de Barros. Nosso Instagram é Salus Moda Festa e Salus Moda Feminina. Então, é esse aí, ó, Salus Moda Festa, ó, mostrando. Que lindo. Olha. Temos todos esses. Difícil é escolher, né? O difícil é isso. Eu também. Quando tem uma festa, eu falo, ai, meu Deus, e agora? Lindas. Porque isso é um mais lindo que o outro. Agradecer a Antônia, da Max Fama, nossa parceira, minha parceira aqui do Tarde Top. Antônia, beijo, obrigada, né, por essa parceria de tantos anos aqui com as modelos. Então, é só entrar em contato aí, arroba, tá, gente, ó, tá aí, Max Fama, underline oficial, fala com a Antônia, quiser contratar as meninas também pra fazer campanhas, eventos e todas as outras modelos que vêm aqui, é só falar com a Antônia. Obrigada a você. Carlinha, e a rede social sua também? A minha é Carla. Você dá muitas dicas de moda pra gente. Com certeza, com certeza. É Carla Saluxiano, tudo junto, adiciona lá, curte, comenta, esteja por dentro das nossas novidades sempre e, claro, das Salux Moda Feminina também. Que tem muita roupa, muita novidade, né? Com certeza, sempre, sempre temos muitas novidades por lá, nossas novidades chegam semanalmente, então não é aquela coisa, ah, acabou, nossa, não tem... Não, é semanalmente, é muita novidade chegando. E a Salux Beauty também, que ela é em cima também. Sim, em cima, no andar superior, nós temos uma estética, um cabeleireiro, estalado de cabeleireiro, bronze, tem tudo lá, tudo pra você sair já pronta. Então lá você pode se maquiar, se arrumar, lá com os nossos profissionais que são maravilhosos e já sair pronta pra festa. Vai pro evento, já pronta. Com certeza. Obrigada, maravilhosa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Todo mundo. Obrigada a toda a produção, a você, Nani. Obrigada, linda. Olha, agora, vamos falar de um assunto muito interessante, que muito tem se falado no momento, viu, gente? Presta atenção, quer fazer uma pergunta? É 964-450-532, fica à vontade, pode mandar um recadinho pra gente, fazer uma pergunta, esclarecer uma dúvida, isso que é o mais importante, né? Desde que começa o programa até o final, eu deixo liberado, porque qualquer dúvida é só mandar a pergunta que a gente faz aqui. Olha só, os benefícios da soroterapia pra saúde e o bem-estar. Ludis Clay, gente, de Mondes Cação, ele é especialista em fisiologia metabólica, que é um tratamento, tá, pra vocês entenderem um pouquinho, de saúde, que tem atraído cada vez mais adeptos, tá, à soroterapia. E um dos destaques maiores dos procedimentos oferecidos pelo Instituto Avantgard, tá? E recentemente, a gente tá o tempo todo escutando celebridades falarem, que estão compartilhando aí, que são adeptas da soroterapia. Aí eu queria saber de você, seja bem-vindo, obrigada. Como funciona, como é esse tratamento? A soroterapia é uma forma da gente administrar vários tipos de substâncias, entre eles minerais, vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, inclusive, a depender da necessidade e do objetivo que o paciente nos procura, né? Geralmente procura com quais objetivos, é uma parte. Beleza? Então, muito, né? Uma grande parte da porcentagem das pessoas que nos procuram querem exatamente alguma coisa relacionada com a parte estética, né? Mas o que a gente tem que entender bem é que a soroterapia não é um procedimento exclusivo para a estética, né? Porque a gente buscar a estética não é talvez o objetivo principal. Acho que talvez o objetivo principal é a gente buscar pela saúde e como consequência a gente vai acabar tendo resultado estético, né? Então, a soroterapia auxilia muito nisso, né? Porque quando você busca, por exemplo, por estética, geralmente quais são os questionamentos? Quer melhorar a qualidade da pele? Quer emagrecer? Quer melhorar colágeno? Quer melhorar o cabelo? Qualidade do cabelo? Quer associar com alguma conduta hormonal? Exato. Então, ou seja, você repondo aquilo de uma forma eficiente do que você está procurando, você acaba tendo resultado estético. E a soroterapia é uma forma da gente repor todos esses nutrientes de forma mais direta, de forma endovenosa mesmo, num sorinho, né? Mas como que é, assim? De quantas vezes? É uma vez por semana? Como que é? Isso. Depende muito da deficiência, ou seja, a idade do paciente, as comporbilidades que esse paciente tem, né? Quais são as necessidades reais? Vamos falar, assim, de um básico. Uma pessoa que, né, normal, que quer só equilibrar os hormônios, que quer queda de cabelo, né? Pós-Covid aí. Pós-Covid não, que a gente ainda está nesse Covid, né? Mas essa pandemia que veio, que a gente teve Covid, então as sequelas, é muita queda de cabelo. Uma pessoa que quer só dar uns cuidados com o cabelo. Isso. Geralmente, a gente chama ali uma fase aguda, vamos supor, aquele começo, uma vez por semana, a cada 10 dias, é uma coisa essencial. E depois a gente faz uma estratégia de manutenção praquilo. Uma vez por mês, a cada 40 dias, a depender do perfil do paciente. É. A gente pode minimizar isso bem tranquilamente. A depender dos outros parâmetros, né? Claro, tem que ser feita uma bateria de exames. Sim. Soroterapia não é algo tipo padrão, né? Por isso até que nós, da equipe do Instituto, a gente não gosta muito de nomes, tipo soro da beleza, que nem a gente ouve falar. Pois é, e aí, escuta o tempo todo que é o soro da beleza. Por quê? É. Na verdade, porque soro da beleza. Porque geralmente quem procura, que existem muitos pacientes que chegam questionando, doutor, quero fazer soro da beleza pra melhorar a pele, pra emagrecer, né? Então, por quê? Porque geralmente quem busca por esses objetivos quer melhorar a pele, melhorar a colágena, ou seja, o que vai ter nesse soro? Os aminoácidos que formam o colágeno, os nutrientes que aceleram um processo de queima de gordura, de emagrecimento. Então, a gente junta todos esses nutrientes que a gente detecta por esses exames iniciais e pela própria clínica do paciente, que provavelmente ele tem deficiência, e isso tudo é colocado de uma forma num soro pra fazer injetável. Por isso, foi chamado de soro da beleza. Mas vocês não gostam, né? Não é. Particularmente não, por quê? Porque não é todo mundo que vai fazer igual. E vai pensar que de repente é um tratamento direcionado só à beleza, e não é, na verdade, não é direcionado à estética. Vai ajudar muita coisa, mas não é. Isso. E o que tem que ficar bem claro é que não é uma coisa milagrosa, não é só fazer o soro que você vai melhorar, ou repor de forma endovenosa que o seu objetivo vai ser alcançado. Então, por exemplo, quem busca pelo famoso soro da beleza ou pra emagrecer, ou pra melhorar a pele, pra melhorar a qualidade do cabelo, além disso tem que ter uma avaliação nutricional, uma melhora do perfil alimentar, tentar associar o máximo possível isso com uma atividade física basal, né? Qualidade do sono, que a gente chama de higiene do sono, ou seja, você tem que ter uma certa rotina, dormir uma necessidade mínimo de horas ali por dia, e não adianta só o tempo, tem que ser um sono reparador, ou seja, não adianta você dormir oito horas se você dorme mal, acorda a noite inteira, acorda cansado, né? Então, é a famosa higiene do sono, ou seja, melhorar a qualidade do período em que você tá dormindo. Isso é muito mais importante. Mas dentro desse tratamento, consegue ajudar também? Muito. Porque tem muita gente com insônia nos dias de hoje, né? Muito, muito. Tratar o perfil neurológico, né, que é o que a gente chama, isso é muito válido, desde que a necessidade de nutrientes seja o problema com que esse paciente tenha a qualidade do sono ruim, entendeu? Então, isso que tem que ser muito bem identificado, pra você não postergar o resultado que o paciente vem te procurar. Por quais profissionais que a gente passa quando chega na clínica? Pra começar um tratamento? Isso. Os melhores resultados, a gente sempre enfatiza aqui, precisa de uma equipe multidisciplinar pra acompanhar, sempre, né? Então, o que é o básico? Tem que ter uma avaliação médica, claro, pra detectar ali as necessidades essenciais, uma avaliação nutricional é extremamente importante. Eu sempre falo pros meus pacientes, assim, quem acompanha comigo sabe o quanto eu enfatizo, a importância de um nutricionista, não trabalho sem um nutricionista comigo hoje, né? Então, o perfil nutricional é 50%, porque, por exemplo, eu vou te ver a cada 15 dias, um mês, uma vez por mês, a cada 40 dias, eu vou te orientar, mas e o período que você tá em casa? Como que você vai seguir aquilo? Exato. Então, esse perfil nutricional, ou seja, aquelas pequenas mudanças que você faz na sua rotina do dia a dia, melhorando o perfil alimentar, a qualidade da alimentação, a quantidade, até os horários em que a gente se alimenta, isso influencia muito, principalmente na qualidade do sono, por exemplo. E como você faz esse controle depois? Eu fiz uma semana, vou lá, começo hoje. Vou lá, fiz os exames, começo meu tratamento hoje. Como que é acompanhado? A gente volta primeiro, a princípio, pelo menos uma vez por semana, durante um mês? Isso. E vai avaliando? Quando a gente propõe esse protocolo inicial, ou seja, o que é o protocolo? Eu sempre explico assim, esse protocolo inicial é como se fosse um tripé, né? Eu tenho, eu preciso de uma orientação nutricional, eu preciso de uma suplementação adequada, quando bem identificada, não só com minerais, vitaminas, mas com hormônio também, quando indicado, e um mínimo de uma atividade física. Então, é um tripé, aquilo ali. E eu vou te acompanhar como? No início, a cada 15 dias, a cada 20 dias, uma vez por mês, eu vou te ver. E de acordo com a sua melhora clínica, eu vou percebendo o que está fazendo efeito, o que não está fazendo efeito, aonde eu preciso enfatizar um pouquinho mais. Exatamente. Por isso que a gente não dá nomes. Está um coqueluche do momento, né? Sim. Esse tratamento, né? Exato. E é justamente por isso que a gente não costuma dar nomes, porque, por exemplo, você pode chegar para mim com uma queixa de insônia. Uma amiga sua, alguém também com queixa de insônia. E a gente pode melhorar as duas de forma totalmente diferente, porque as rotinas são diferentes. O seu trabalho é diferente do trabalho da sua amiga, ou seja, o seu perfil de estresse é diferente, o seu ritmo alimentar é diferente, entendeu? O que é importante para você explicar? Porque é uma medicina integrativa, como o trabalho de vocês desenvolve multidisciplinar dentro do... Isso. Lá da equipe de vocês, é passado por um crivo, né? Vamos falar assim, um crivo de profissionais para analisar o que esse organismo está precisando. Isso. Porque às vezes a gente está com muita deficiência, às vezes eu estou com déficit de vitamina D, déficit de vitamina C, minerais, né? É todo um estudo feito antes. Todo mundo começa a pegar e agora isso virou mania, né? E todo mundo vai falar que é só de beleza. Beleza, beleza. Todo mundo buscando a fórmula. Na verdade, é a busca pela saúde que vai melhorar isso, né? E por que eu enfatizo tanto a avaliação nutricional? Porque geralmente as suas deficiências vêm pela sua deficiência nutricional. Pela falta, não é? Que hoje em dia a gente deixa de comer comida, a gente come muito produto alimentício. Eu sou com comida, eu sou mineira de fazenda, sabe? Então quando as pessoas falam, nos dias de hoje as pessoas não se alimentam mais direitinho, né? Não, eu também, eu sou super do interior, né? Eu do interior também, mas não há fazenda. Então, mas hoje para eu passar aqui, eu comi tudo o que vocês pensam. Arroz, feijão, uma carne, legume, uma salada, tem que ter tudo. E é importante enfatizar isso, porque quando a gente fala em avaliação nutricional, as pessoas têm uma ideia de que elas vão ter que comer salmão, não sei o que, coisas caras. E não é, é o perfil básico. Esse é o Insta, só vou dar uma olhada, que estão mostrando aqui. Doutor Underline, o display. Isso, exato. É esse aí. Vamos seguir, gente, vamos seguir. Olha isso. Onde fica a clínica, doutor? A nossa clínica é aqui no Jardins, no Jardim Europa, na 9 de julho com a Turquia ali. Ah, 9 de julho, pertinho. Bem facinho, é. E me diga só uma coisa, a gente tem que deixar um rim lá ou não é preciso? Imagina. Não pergunto o preço, mas só para saber, porque todo mundo está falando desse tratamento. É o cobiçado por todas as pessoas e eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ah, eu acho que eu não tenho condições, não consigo fazer, eu acho que deve ser muito caro. Não, não é, não é. E você sabe por que que, às vezes, as pessoas vangloriam um pouquinho essa chamada soroterapia? Porque, às vezes, pela quantidade da sua deficiência, ou seja, da intensidade da sua deficiência, os resultados são muito mais rápidos. Por quê? Porque está diretamente na corrente sanguínea aquilo que a gente está repondo. E quando eu te dou em cápsula, por exemplo, não é todo mundo que consegue, esquece, não leva para o trabalho, não toma direito. Ou seja, e além de eu não tomar de forma certinha, eu preciso ter um processo de digestão bom, ou um processo de absorção bom, um processo de metabolização bom. Então, ou seja, quando eu faço endovenoso, eu tenho aquele resultado muito mais rápido, porque eu já entrego na onde ele vai ser usado. Quanto tempo depois começa a fazer o efeito, já que é na veia mesmo? Ah, hoje em dia, se você pegar assim, a maioria... Se fizer direitinho. Sim, a maioria dos pacientes que nos procuram, por exemplo, hoje ficou muito tranquilo, ainda pós-Covid, fadiga, um cansaço excessivo, você vê assim, dois, três, cinco dias, a pessoa te manda mensagem, fala, doutor, olha, não sei o que está acontecendo, mas a melhora é absurda. Ainda mais se ele consegue encaixar esse tripé, essa orientação nutricional, com a suplementação, com uma atividadezinha física basal, você não precisa sair dali e virar um crossfiteiro, um maluco por academia, não, é o basal, é exercitar a musculatura, e isso te dá a condição de saúde. Que delícia, hein? É. É o... Antes a gente falava daqueles outros tratamentos, como que é o... Um tratamento antes desse, que mandava o cabelo da gente para os Estados Unidos... Ah, tá, para fazer a análise dessas deficiências. Análise, né, de deficiência. Hoje a gente tem outras tecnologias que a gente consegue fazer isso, que não é mais só pelo cabelo. Pelo cabelo a gente também consegue, mas existem outros mecanismos, existem alguns exames um pouquinho mais modernos, que a gente consegue ver não só as deficiências, mas em porcentagem. Por isso que a gente não costuma dar nome, entende? Porque cada um tem uma intensidade diferente de deficiência daquilo. E tudo a gente consegue fazer por aqui mesmo? Tudo lá na clínica. A gente tem todos os aparelhos aqui. Onde é a clínica? Qual o nome da clínica? Convida. Isso, chama... A nossa clínica chama Instituto Avantgarde, né? Nós somos quatro médicos lá, nós somos quatro sócios, mas temos outros colaboradores que atendem com a gente, né? Fica na Avenida 9 de Julho, 5 e 400, isso, no Jardim Europa. É bem facinho, é bem tranquilo. E no Insta, qual que é o Insta da clínica? Instituto Avantgarde, é São Paulo, né? Porque existem três institutos, o nosso é a unidade de São Paulo. Tem quais outros estados? Tem em Florianópolis e em Brusque. Ah, que legal! Que bom que tem em São Paulo, né? Sim, sim. E hoje as pessoas estão mais buscando você, só pra gente ter um pupurrizinho aqui, tá? Dos clientes, das pessoas que passam por vocês, dos pacientes, né? Digamos assim. O que é que eles estão mais buscando hoje? Tirando essa parte de beleza que é de praxe todo mundo falar. Sim, é. Olha, eu posso te garantir que 80% é um cansaço crônico, ou seja, uma fadiga importante e emagrecimento. Obrigada, viu, maravilhoso. Imagina, obrigado eu. Volte aqui, volta mais vezes, tá? Obrigado, imagina, obrigado eu. Brasil, chegamos ao fim. Obrigada pelo carinho, obrigado pela companhia. Vou matar você de inveja agora, vou ali comer uma coxinha agora, vou pra aquela mesa maravilhosa ali. Um beijo no coração. Pode me seguir aí no Insta, gente, tá? Nani Venança Oficial. Beijo no coração. Três vezes pra vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau! Tchau!